Acabou de chegar a caixa da gráfica aqui, só abriu, só tinha deslocado a caixa, pelo tamanho imagino que sejam os pôsteres da enrolação. E aqui a gente tem, parece que aqui é o pôster do Tumbas, vou tirar ele aqui. Pôster do Contos, com Marte no Fendo, eles vieram inteiro, mas nós vamos ter que mandar eles dobrados por causa do tamanho. O que mais? Vou tirar aqui com calma, e aqui é o pôster do Tumbas da Isolação, que ficou maneiríssimo também. Eu gosto mais da capa do Contos, mas o Tumbas ficou bem legal também. Com o mapa... É isso aí. É isso aí. E aí É isso aí. E aí É isso aí.